Salve galera, beleza? Gente, trazer um vídeo pra vocês hoje top aqui Um vídeo pra você que é ou quer ser um youtuber Quer divulgar o seu canal Não sabe como, não consegue ter retorno no seu canal Não consegue inscritos pro seu canal Vou trazer uma ferramenta gratuita pra você hoje, tá? Que você vai conseguir divulgar o seu canal de forma correta E conseguir mais seguidores pro seu canal Vai conseguir mais visualizações pros seus vídeos, tá bom? Vou ensinar a forma correta Pra você que não tem desejo, não quer mexer com negócio de youtuber Mas trabalha online, né? Com indicações, às vezes um site oferece um dinheiro pra você fazer indicações Você precisa divulgar o seu link Pra você conseguir bastante afiliados, bastante pessoas através do seu link O que eu vou ensinar hoje serve pra você também Porque a forma que a gente faz essa divulgação Você vai conseguir divulgar o seu link em vários lugares Sem ter que ficar ctrl-c, ctrl-v, né? E até correndo risco, de repente, dependendo do tanto que você faz E a forma que você faz Você pode até ser bloqueado pelo Facebook Então a forma que eu vou ensinar hoje é pra você também Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Porque eu vou trazer aqui também no canal Além de dicas pra você ganhar dinheiro na internet Como eu já faço De forma gratuita, sem investimento Todos eles eu testo antes de trazer aqui no canal Então se você quer ter uma rendinha extra Quer pegar algumas coisas Se inscreve no canal Ativa o sininho E pra fortalecer Deixa o like aí no vídeo pra me ajudar também, tá? Então eu vou trazer aqui pra vocês já Sem muita enrolação pro vídeo não ficar muito longo Já vou trazer aqui pra vocês Como é que eu faço isso aí, beleza? Então solta a vinheta Bom galera, voltando aqui então Não deixe de se inscrever no canal Pedindo mais uma vez Pra você não perder a oportunidade Você se inscrevendo e ativando o sininho Você vai chegar a notificação Sempre que eu postar um novo vídeo Tá? Então eu além de trazer vídeos Ensinando a ganhar um dinheiro na internet Eu vou trazer vídeos Sobre como eu edito meu canal Como eu faço minhas capas Como eu uso minhas tags Como eu consigo aparecer Nos primeiros vídeos do YouTube Mesmo sendo um pequeno YouTuber Tá? Então se você quer aprender todas essas coisas Já se inscreve Deixa aquele like pra fortalecer Beleza? Vamos lá então gente Tem uma ferramenta Que você instala No seu navegador Que ela faz divulgações pra vocês Vocês podem ver aqui Enquanto eu estou fazendo esse vídeo Tá vendo tudo isso aqui Que está aparecendo em verde Postado, postado Tá vendo? Enquanto a gente está conversando aqui Enquanto eu estou fazendo esse vídeo O programa está fazendo divulgação Dos meus vídeos Em todos esses grupos aqui Do Facebook Sem eu pagar absolutamente nada Cada grupo desse aqui Tem 5 mil pessoas 10 tem uns que tem 100 mil pessoas Né? Então olha o tanto de visualização Que eu estou tendo Nesse vídeo Enquanto eu estou falando com vocês aqui No automático Como que a gente faz isso? Vocês vão pegar Aí no navegador de vocês Vocês vão digitar isso aqui Social Mídia Toolkit Pronto Vocês vão até essa aqui Até esse link aqui Social Mídia Toolkit Vão clicar nele Vai abrir Essa propaganda Aqui embaixo Tem duas versões Versões anteriores E a versão atual Vocês vão fazer o download Dessa versão atual aqui O meu já está baixado aqui Vai fazer o download Vai clicar em salvar Ele vai fazer o download aqui Dessa pasta Eu vou abrir o meu aqui Gente Uma coisa importante Já vai uma outra dica aí Use Utilize O navegador Brave Tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição Por que usar o Brave? Porque ele é mais rápido Para fazer isso E além disso Ele te traz renda Vou mostrar para vocês aqui Rapidinho Até tinha deixado aberto Já ia passando esquecido Vocês podem ver aqui Está vendo aqui Uphold Você recebeu R$9,92 Está vendo? R$9,92 No mesmo dia Aqui Vocês podem ver aqui Do dia 10 No dia 10 Depois no dia 10 Eu recebi primeiro R$6,47 Depois eu recebi R$9,92 Esse navegador Brave Ele paga Simplesmente Para você utilizar ele Então você vai utilizando Para assistir vídeos Para navegar na internet Para fazer pesquisa Normal Igual você navega normalmente Só de você estar navegando Você está ganhando O que acontece? Quando aparecem publicações Em vídeos Ou sites Que você entra Aparece propaganda Uma fatia dessa propaganda Vem para você O navegador Brave Te possibilita ganhar Você não precisa fazer nada Só utilizar o navegador Então eu utilizo ele E eu tenho retorno Como vocês podem ver ali Só no dia 10 Eu tive um retorno ali De R$16,00 E alguma coisa Então compensa muito Fora que ele é leve Para caramba Para trabalhar Ele é muito parecido Com o Chrome É bem legal Então vou deixar o link dele Para você na descrição Também É só você clicar Fazer o download dele Instalar E logar nele Igual você loga No Chrome normal Para você ter acesso Ao seu Gmail E começar a ganhar Com ele Então faça isso No navegador Brave Beleza Se você não tem ele ainda Antes de fazer o download Já baixa ele Porque a forma Que eu vou ensinar você A instalar esse plugin Para fazer a sua divulgação Aqui É através Do navegador Brave Tá bom Então Feito o download Certo Você vai lá na pasta Que você baixou ele Clica com o botão direito E clica aqui Em Extract Tool E o nome do arquivo Eu vou extrair esse aqui Extraiu ele vai abrir Uma pastinha aqui do lado Certo Feito isso Você minimiza Aqui em cima No navegador Tem esse botãozinho De extensões Você vai clicar aqui Em extensões Cadê Gerenciar extensões Aqui no canto Olha Tem um botão Modo desenvolvedor Provavelmente O seu não vai estar ativado Você só vai clicar Nesse botão E vai ativar O modo desenvolvedor Feito isso Você vai nesse botão Aqui no canto superior Esquerdo Vai clicar em Carregar Sem compactação Clica nesse botão Você vai até a pasta Onde você fez o download Só dá um clique Não abra a pasta Tá Se você abrir Der dois cliques Ele vai abrir Para ver o conteúdo dentro Não é isso que a gente quer Você só vai dar um clique Para selecionar a pasta E vai clicar em Selecionar pasta Ok Feito isso Ele vai Aparecer aqui Para você O social Vai aparecer como Instalado Essa ferramenta Aqui no seu navegador Ok Então a partir desse momento Você já tem Essa ferramenta aqui Que eu estou utilizando Para fazer as minhas divulgações Instalado no seu navegador Agora vamos ver como configura E como a gente faz Essa divulgação Sem que o Facebook Bana a sua conta Tá bom Tem mais esse macetinho ainda Então vamos lá Já instalado Você vai abrir aqui Você No seu navegador Eu vou abrir aqui Uma nova guia Você vai clicar aqui Em extensões E vai clicar em Social Mídia Toolkit Certo Clica nele Ele já vai abrir aqui Essa tela Você pode ver Que aqui ele tem Download de vídeos Do Facebook É Entrar em vários grupos Do Facebook Automaticamente É Enviar Vários convites De Para amigos Várias pessoas É De qualquer tipo Aí Né Não vai É Deixa eu até clicar aqui Não Não vou clicar não Porque ele pode interromper O meu outro lá Mas ele vai sair Enviando solicitação De amizade Para galera Beleza Para você que não tem interesse Em ter um Facebook Pessoal Que é mais Para trabalho Então você pode fazer isso aqui E quanto mais gente Tiver vendo seu anúncio Melhor Certo Invite Invite Tem um monte de opção Aqui Depois vocês podem Dar uma pesquisada Mas o que nós vamos Utilizar É esse aqui Post On Multiple Facebook Groups Ou seja Postar em Múltiplos grupos Do Facebook Ele vai postar Ao mesmo tempo Em vários grupos Você vai clicar em Start Assim que você clica Em Start Ele vai te dar acesso A essa página Aqui O meu Está fechado Aqui os atributos Porque ele está fazendo A divulgação Aqui embaixo Está fazendo os posts Então por esse motivo Está fechado aqui O que você vai fazer? Aqui ele recomenda Que você poste No máximo Em 20 grupos Por dia Para evitar Que o Facebook Te bana Mas não tem Essa necessidade Se você configurar Da forma correta Aqui embaixo Você pode publicar Em quantos grupos Você quiser por dia Você não vai ser banido Se você fizer Da forma que eu estou Fazendo aqui Select O tempo de intervalo Entre uma postagem E outra Ele vem pré-configurado Aqui de 5 a 10 segundos Quer dizer A cada De 5 a 10 segundos Ele vai fazer um post Num grupo diferente Mas é muito rápido Isso O Facebook Vai imediatamente Detectar Já vai bloquear A sua conta Você não vai ter acesso Mais a comentar Nada Curtir nada Até que eles Liberem Leva um tempo Então O que eu Recomendo Vocês a fazerem Eu coloco aqui De 1 a 2 minutos Porque dessa forma Aqui Demora Tem um bom intervalo Como a gente pode ver Aqui embaixo Olha Ele divulgou Aqui nesse Falsets Pagando As 10 e 19 Depois As 10 e 21 Ele publicou Nesse outro Agora 10 e 23 Então tem um intervalo Maior O Facebook Não enxerga Isso como um spam Então Dá pra você Divulgar Tranquilo Sem ter um risco Quer dizer Risco sempre tem Mas o risco Você fazendo com Intervalo grande Assim é bem menor Eu não tive problemas Ainda Certo Então selecionou Aqui o tempo Aqui embaixo Digite Coloque o texto Que você quer Vocês podem ver Que eu coloquei aqui Pagando Galera R$25 Rápido Sem indicações Sem investimentos Curta o vídeo Inscreva-se no canal E coloquei o link Do vídeo Que eu quero divulgar Então eu vou abrir Pra vocês aqui No Facebook Vamos ver Qual foi o último grupo Que ele publicou Ele publicou No renda extra Ganhe dinheiro Bitcoin e cripto Vamos dar uma olhada Lá ver como que ficou Esse anúncio Ganhe Dinheiro Renda Renda extra Ganha dinheiro Acho que é esse Vamos ver Vou entrar no grupo Tá aqui Há 13 minutos Foi postado Tá vendo Galera Ganhe Pagando galera R$25 Rápido Sem indicações Sem investimento Curta o vídeo Inscreva-se no canal E tá aqui a propaganda Quando a pessoa Clica aqui Ela automaticamente Vai ser direcionada Lá pro YouTube Vou clicar pra vocês verem Pronto Pronto A pessoa já foi direcionada E já tá assistindo Ao meu vídeo Esse vídeo foi publicado Em 5 de outubro Tem exatamente 7 dias Que ele foi publicado E tá com 319 visualizações Não é lá grandes coisas Mas é legal Eu já consigo Eu tô com 2.340 inscritos Na segunda-feira Passada Uma semana atrás Eu tava com 2.290 Então já consegui bastante Bastante inscritos aqui É a forma que eu uso Pra divulgar Fora que ele tá aparecendo Também né gente Então Nas páginas ali Do YouTube Nos primeiros Então Isso ajuda bastante Mas isso a gente vai trazer Num próximo vídeo Como que eu faço Pra que meus vídeos Apareçam ali Entre os primeiros Na pesquisa Tá Então É uma coisa Bem importante E você tem que focar Bastante nisso Pra você que quer ser um YouTuber Senão você Patina 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 E não sai do lugar O meu canal Não passava de 300 inscritos E quando eu comecei A colocar em prática Essas coisas Que eu vou passar aqui Pra vocês Meu canal começou A desenvolver Bastante Tá bom E o meu conteúdo É bom Porque gente Quem não quer ganhar dinheiro Na internet né Só que não adianta Você ter um conteúdo bom Se não saber Trabalhar o canal Em si Beleza Ó Já publicou em mais Aqui galera Enquanto a gente Tá conversando Olha só Que legal Tá vendo Então Essa é a dica Que eu queria trazer Pra vocês hoje Mais uma vez Se você não curtiu Curte aí Deixa aquele like Pra fortalecer Se você tem alguma dúvida A respeito de ganhar dinheiro Na internet Ou a respeito Do meu canal Ou alguma dúvida Relacionada a youtuber Que eu possa te responder Deixa aí No campo de comentários Que eu vou responder vocês Assim que eu puder Tá Eu sempre respondo A todos os meus inscritos Nunca deixo ninguém Pra trás Beleza Então gente Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima aula E fui Tchau 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 Tchau